Vamos dar início à segunda parte do nosso seminário, que iniciou hoje de manhã. Agradeço a presença de todos. Vou fazer uma pequena introdução, explicar o que é o projeto da Casa Democracia, porque nem todos têm participado de todos os eventos. A Casa Democracia é um projeto que foi sonhado pelo presidente dessa casa, uma vez que a Lerge saiu do Palácio Tiradentes para estar hoje toda instalada aqui, que aquele espaço se transforme em um espaço de cultura, mas que tenha um projeto implantado lá, que é a Casa Democracia. Visando elaborar esse projeto, colocar esse projeto de pé, a Lerge tem um contrato e uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que está, inclusive, realizando esse projeto, que será inserido, esse seminário que será inserido no projeto Casa Democracia. E a UF, através do professor Franklin, que infelizmente não está aqui porque está com Covid, que vai nos ajudar lá na curadoria a colocar esse projeto de pé, ou seja, instalar o projeto que vamos tratar da parte da República no segundo andar, da parte da democracia no terceiro piso da casa. E aí a gente espera estar entregando para a população uma boa reflexão sobre a democracia, sobre o momento que o país já viveu e o momento que o país hoje vive. Eu vou fazer uma observação aqui, que a gente precisa encerrar sempre às 5 horas, porque a casa aqui tem umas regras que precisam ser fechadas às 5 horas, por causa do sistema de segurança e tudo. Então, a gente está iniciando agora e pretende concluir, não é, Jaqueline, às 17 horas. Queria dizer que eu estou muito feliz, viu, Jaqueline e Thaís, de a gente estar podendo fazer um seminário com pessoas tão qualificadas e que estão nos brindando com saberes e conhecimento muito importantes. Vocês têm certeza que esse seminário está fazendo a gente refletir muito, não é? O Diogo vinha falando ali, que já está até pensando em voltar a estudar, e a gente fica feliz quando vê que é possível, não é, num momento, num espaço como esse, em que a gente tem a oportunidade de pensar um pouco sobre o país, sobre legislação, sobre democracia. Quando ele desperta um sentimento desse, a gente já fica feliz. Então, eu queria convidar para fazer como moderador o professor Jimmy Medeiros. Como palestrante, nós vamos ter uma palestra, como foi na parte da manhã, nós também tivemos uma palestra por Zoom. Nós vamos ter aqui com a professora Daniela Campelo, que já está no Zoom, professora Célia e professor Sérgio Praça. Então, podemos iniciar. Eu vou me retirar da mesa e vamos ouvir essas belas palestras. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos. Também reforço agradecimento à Alerj e à Jaqueline e Thaís pela organização do evento. Agradeço por estar aqui, dividindo o espaço com os colegas, Sérgio Praça, a Célia Kesterneski. Bom, acertei de primeira, que bom. E a Daniela, que está virtualmente aqui com a gente. Eu vou apresentar um de cada vez. Assim que eles forem apresentar, a gente vai começar pela Daniela Campelo. Daniela Campelo se formou em engenharia pela UFRJ. Ela é mestre em ciência política pelo IESP, na UERJ, e PHD em políticas e relações internacionais pela UCLA. Atualmente, ela é professora da FGV-BAP e foi professora na Universidade de Princeton, em 2009 e 2013. Campelo foi pesquisadora visitante na Universidade de Oxford, em 2017 e 2018, na Inglaterra, e na Wilson Center for International Scholars, em 2021 e 2022, nos Estados Unidos. Ela é autora do livro The Politics of Market Discipline e coautora de The Volatility Course, e de vários artigos em periódicos internacionais. Antes de ingressar na vida acadêmica, Campelo trabalhou como consultora na Century, como analista cellside no BTG Pactual, e como superintendente de captação de recursos internacionais na Secretaria de Estado e Planejamento do Rio de Janeiro. Ela fará uma palestra com o título Crise Democrática e Desmantelamento do Estado. Daniela, agradeço a sua participação virtual. A palavra está com você. Muito obrigada, Jimmy. Eu queria agradecer a todas e a todos pela presença, ao CPDOC, pelo convite, é um prazer estar aqui com os colegas, Célia e Sérgio, para debater um tema que concerne a todos nós, não só como profissionais, como cientistas sociais, mas como cidadãos, que é a erosão da capacidade estatal e da democracia no Brasil, que vem acontecendo nos últimos anos. Eu queria agradecer ao Jimmy também pela mediação. Eu queria começar trazendo uma frase do teórico político John King, que afirma que o populismo é uma doença autoimune na democracia. Os populistas eleitos democraticamente impõem hoje os maiores riscos em democracia estabelecidas, não só no Brasil, ou na América do Sul, mas em vários outros países. São líderes, populistas, autoritários, que são eleitos democraticamente, que têm apoio popular e que, com esse apoio, destrói por dentro as instituições, de forma a transformar os regimes em regimes mais autoritários, de uma forma muito lenta. E eu acredito que esse seja o caso do Brasil. Então, eu tenho quatro pontos para fazer aqui nessa conversa. E eu vou adorar escutar vocês e as perguntas, e para tentar esclarecer esses pontos. O primeiro é que Bolsonaro é um líder populista, autoritário, eu diria, de livro-texto. O segundo ponto é que, como todo governo populista autoritário, esse governo atua para destruir instituições e usa uma estratégia muito interessante, que é a estratégia de descrédito e desativação. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Meu terceiro ponto é que essa destruição institucional é só um aspecto de outros danos à democracia que são ocasionados por esse governo, que eu vou falar também. E eu vou fechar essa conversa discutindo as perspectivas eleitorais hoje e apontando alguns caminhos de reconstrução institucional, algumas questões que a gente vai ter que pensar para reconstrução institucional e democrática na hipótese de entrar um novo governo. Então, tudo isso, eu vou usar muita literatura de populismo e falar um pouco da minha ótica de ciência política. Pelas definições que a ciência política oferece, o governo do Jair Bolsonaro pode ser considerado populista em todas as dimensões. Do ponto de vista teórico, o presidente adota uma relação amigo-inimigo com os oponentes, que a seu ver devem ser não só contestados, mas eliminados. Como outros populistas que a gente conhece do passado, desde Getúlio Vargas, Perón e, mais recentemente, Chávez, o presidente se projeta como a representação, ele mesmo, da vontade popular. Do ponto de vista institucional, que é uma segunda dimensão do populismo, o Bolsonaro despreza regras, não aceita freios e contrapesos, nem limitação de poderes. Como eu vou comentar mais tarde, ele desacreditam as instituições executivas de controle, ao invés de redirecioná-las segundo a sua agenda, como faz um governo democrata. Ele manipula orçamentos e lideranças de forma a impedir que essas instituições cumpram as suas funções legais e, eventualmente, constitucionais. Se de início a dimensão econômica do populismo, no sentido de política econômica culto-brasista, insustentável, eleitoreira, parecia ser a única distante do discurso, pelo menos eleitoral, da campanha do Bolsonaro em 2018, hoje, definitivamente, não falta mais na prática do governo. A gente tem um orçamento secreto, que deixa claro para a população, para os eleitores, que o governo não crê que deva qualquer satisfação a eles, nós criamos um estado de emergência, recentemente, que permite, que quebra todas as leis que protegiam o país da disputa eleitoral, que permite ao governo gastar o que não tem, numa tentativa desesperada de aumentar a aprovação e apoio às vésperas de eleições, nós desmantelamos um teto de gasto recém-criado e largamente apoiado pelo ministro das Finanças do presidente até outro dia, ministro da Economia, e por aí vai. Assim como qualquer líder populista de livro-texto, o governo Bolsonaro tem produzido essa destruição da capacidade do Estado e oferecendo risco à democracia que, honestamente, eu como cientista política acredito que muitos de nós não contávamos que poderiam acontecer novamente, depois de tantos anos de redemocratização. Então, nesse sentido, a própria existência desse governo, como é, é uma evidência do mau funcionamento do nosso sistema político e de que é preciso repensá-lo. Dado o desprepário, o desapreço pela democracia do Bolsonaro, se o nosso sistema político, de fato, funcionasse, ele jamais teria se tornado presidente. O Levitsky, por exemplo, e outros afirmam que nos Estados Unidos foram os filtros impostos por partidos que historicamente impediram e, em 2016, deixaram de impedir que candidatos despreparados autoritários, como no caso deles foi o Donald Trump, fossem eleitos. O nosso sistema partidário é falho nesse sentido. Bolsonaro é um candidato da franja ideológica, cujas iniciativas legislativas foram sempre absolutamente irrelevantes e que sempre atuou, sempre teve um discurso, uma retórica antidemocrática. No entanto, conseguiu-se alçar da posição de presidente do país. Isso é um sinal de que há problemas no nosso sistema. Se o sistema político funcionasse satisfatoriamente, um presidente que contribuísse ativamente para maximizar os efeitos da crise sanitária do século, como foi o caso da pandemia da Covid-19, fosse não gastando recursos disponíveis, fosse gastando com a distribuição de medicamentos e tratamentos não reconhecidos pelo SUS, convocando a população para a rua ou se recusando a comprar vacinas, cuja eficácia era comprovada para alimentar esquemas de corrupção na compra de vacinas que nem sequer haviam sido aprovados pela Anvisa, como a CPI da Covid mostrou, ele teria sido impedido. Não apenas Bolsonaro foi eleito, como não foi impedido, como se se configurasse o cenário antecipado por alguns economistas mais otimistas, um boom de commodities do tipo do que ocorreu nos anos 2000, Bolsonaro poderia facilmente ser eleito, apesar de todas as tragédias que eu acabei de mencionar. A eleição e o governo Bolsonaro, nesse sentido, nos oferecem uma excelente oportunidade para repensar esse sistema político brasileiro que precisa mudar para que um governo, um presidente que atente contra a democracia e as instituições não ocorra novamente, uma vez terminado esse aqui. Então, como exercício de imaginação, eu acho que essa discussão funciona as instituições ou não, há riscos da democracia ou não, é uma instituição, uma discussão que vem acontecendo nesses últimos quatro anos, e há colegas, hoje em dia, numa pequena melhoria, que ainda insistem que isso aqui é simplesmente um governo de direita. E a gente tem que aceitar uma democracia que os eleitores, de fato, elejam presidente de quaisquer matizes. Então, como exercício de imaginação, eu proponho pensar como teria atuado um governo de direita que não fosse populista ou autoritário como Bolsonaro. Pensando, por exemplo, no La Caipou, no Uruguai. Ele adotaria uma agenda de economia liberal, possivelmente envolveria privatizações, redução dos gastos do Estado, redução de impostos, prioridade, eventualmente, de exploração econômica e dentrimento do ambientalismo, uma agenda clássica de direita que todos nós sabemos qual é. O que eu proponho aqui é que, diferentemente desse governo hipotético de direita, que teria sido eleito no país, a presidência do Bolsonaro não mudou só o direcionamento das instituições ou passou novas leis no Congresso que movessem o país na direção da sua agenda. A estratégia desse governo vem sendo a de desmantelar as instituições executivas e de controle ao ponto de que não se sabe mais o que restará e o que vai precisar ser reconstruído uma vez que se inicie um novo governo. E essa destruição institucional ocorre, do meu ponto de vista, através de duas iniciativas muito consistentes nesse governo. A primeira é o discrédito e a segunda é a desativação. Duas iniciativas de estratégia da verdade muito comuns em governos populistas autoritários. Então vamos pensar em instituições executivas. Desde o começo, esse governo desacreditou os resultados e questionou as práticas de instituições. Por exemplo, começou com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cujos dados foram questionados e o Bolsonaro acabou passando a divulgação desses dados de queimadas e incêndios para o IMET, subordinado ao Ministério da Agricultura. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi colocada em dúvida estatística, desemprego, questionada, forma de fazer o censo. A Fiocruz, já foi chamada de antro do esquerdismo, que foi foco de massivas notícias falsas durante esse governo. O Instituto Butantan, que o presidente levantou suspeitas em lives acusando de superfaturamento de vacinas. A própria Visa, que sofreu até ameaça a profissionais que aprovaram a vacina de Covid para crianças. Em paralelo a esse descrédito, quer dizer, fazer com que a população comece a questionar se de fato os dados apresentados, se de fato o funcionamento dessas instituições acontece como deveria, o governo desativou instituições com a estratégia de remover lideranças, indicando quadros não capacitados e reduzindo drasticamente as equipes e os orçamentos. Eu vou ficar só em três áreas aqui, mas eu poderia passar a tarde inteira contando. A primeira cultura, o antigo Ministério da Cultura, que existia em todos os governos, desde a redemocratização, foi reduzida a uma subsecretaria, primeiro da solidania, depois do turismo, e desde então patina com secretários alheios ao setor. Da mesma forma, o governo indicou, que indicou um terraplanista para a presidência da Funarte, indicou um racista para a Fundação Palvares, cujo objetivo é promover igualdade racial. Além disso, reduziu orçamentos e projetos, acabou com o Petrobras Cultural, que era o maior programa de patrocínio do setor no país, entre outros incentivos públicos para a cultura. Mais recentemente, o Ministério da Economia enviou à Câmara dos Deputados uma lei que acaba com mecanismos de incentivos responsáveis pelo financiamento da indústria audiovisual no Brasil. É importante salientar que a Constituição prevê que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará, incentivará, a valorização e a difusão das manifestações culturais, ou seja, a Secretaria de Cultura, hoje, não exerce o seu papel constitucional, graças às ações desse governo. Educação, eu estou falando aqui, muito provavelmente, para educadores e estudantes, o governo também impôs uma série de cortes orçamentários na educação, não só no MEC, mas em universidades federais, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no INEP, na CAPES, fazendo a educação a área mais atingida por cortes orçamentários no país. Mudou a composição do Conselho Nacional de Educação, substituindo integrantes que já estavam terminando o seu quadriênio, e deixando de fora representantes das escolas da rede pública estadual, municipal. No plano da retórica e descrédito, defendeu desideologização do Enem, que o presidente do INEP passasse um pente fino dos projetos, sugerindo que os projetos teriam um viés ideológico. E o Ministério da Educação, no final das contas, se tornou tão irrelevante a ponto de se manter totalmente ausente do debate sobre a retomada do ensino presencial e de se abster absolutamente de estabelecer qualquer diretriz para a atuação dos governos locais durante a pandemia. É impressionante. Houve época em que me perguntavam em entrevistas, eu não sabia, não me lembrava o nome do Ministro da Educação. Caso do meio ambiente, esse é bastante divulgado, se pode dizer com tranquilidade que o governo Bolsonaro desmontou a regulação e a fiscalização ambiental brasileira, o que não é pouca coisa. O governo retirou a autonomia do IBAMA e do CMBIU através de uma garantia de lei da ordem, ele trocou funcionários civis por militares que não apenas não eram qualificados, como pararam de cumprir ordens das instituições de proteção do meio ambiente. Diminuiu massivamente o número de fiscais do IBAMA, do MNA, do ICB. Impediu que se cumprisse a lei destruindo equipamentos de desmatamento. Em 2019, o IBAMA destruiu 72 equipamentos, metade do que foi a média entre 2014 e 2018. tentou impedir o IBAMA e o CMBIU, Instituto de Pesquisa de considerar a lei da Mata Atlântica, isso aí foi posteriormente revogado, desmontou o FUNAI, CESAI, retirou o orçamento durante o período de Covid, esse orçamento foi diminuído mais ainda, o orçamento para a saúde das populações indígenas, tentou tirar a demarcação de terra indígena da FUNAI, o STF barrou, reduziram a fiscalização e essas terras vêm sendo invadidas sistematicamente. Então, eu acho que o ponto que eu gostaria de fazer em resumo dessa história toda é o seguinte, não houve uma mudança de um governo de esquerda para um governo de direita, isso aí é absolutamente válido e existem democracias e a população votou num governo com uma agenda de direita, mas o que aconteceu não foi simplesmente um relacionamento ideológico, o que aconteceu foi uma estratégia deliberada de destruição institucional, o que vai nos custar muito para reconstruir, nesses próximos anos. Esse mesmo processo aconteceu com as instituições de controle. Desnecessário dizer, o Bolsonaro ignorou a transição da lista tríplice, escolheu um procurador que se tornou um aliado deliberado do presidente a ponto de não haver ninguém no país que espere que Augusto Aras tome qualquer providência contrária aos interesses do presidente. Isso é muito sério. No Supremo Tribunal Federal ele começou com uma estratégia de descrédito que podia ser observada em relação com o Toffoli, vocês certamente se lembram daquela reunião que teve o presidente, o Toffoli e o Rodrigo Maia falando sobre compromisso com mudanças com uma determinada agenda política que é uma coisa que não se pode fazer sendo um presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi bastante criticado entre entidades de magistrados no país. Explicitou a intenção de apontar ministros do STF fiéis ao presidente sem nenhuma tentativa de disfarçar ao menos o leilão que aconteceu para que finalmente se apontasse ministro do STF e o Congresso Nacional por fim que eu acho muito importante salientar houve uma desinstitucionalização de processos fundamentais do Congresso Nacional nesse período nesses últimos anos. Para passar principalmente depois da eleição claro do Arthur Lira para passar proposições que interessam ao governo Lira vem se respeitando o rito legislativo e eu vou recomendar para vocês lerem o trabalho da Beatriz Rey que é uma cientista política que agora está associada lá ao IESP e ela vem mostrando muito claramente detalhadamente como o Lira vem violando regras estabelecidas pelo regimento interno da Câmara e vem promovendo mudanças casuísticas em atos de mesa dispondo sobre o funcionamento das sessões e o regime de trabalho é absolutamente ostensivo o que vem acontecendo no Congresso e por fim o orçamento secreto que de fato é um tapa na cara do eleitorado para dizer que não temos mais o direito de saber onde vai o dinheiro de emendas parlamentares. Essa lista de assistentes se a gente considerar a mídia por exemplo como instituição de controle dos poderes o governo perseguiu ameaçou processou jornalistas acadêmicos que escrevem nos meios de comunicação o Brasil para os repórteres sem fronteira passou do ranking de 58 sobre 180 países em 2010 em termos de liberdade da mídia para 110 sobre Bolsonaro caímos despencamos no ranking de liberdade da mídia e junto com a falta de liberdade da mídia outro processo paralelo ao de descrédito e desativação que foi da destruição dramática da transparência da gestão pública é preciso notar que o governo Bolsonaro alterou regras de aplicação da lei de acesso à informação no executivo ampliou o grupo de agentes públicos autorizados a colocar informações públicas nos mais altos graus de sigilo na ultra secreto e secreto vetou trechos da lei que assegurava a proteção de dados das pessoas que apresentassem pedidos de acesso à informação suspendeu o prazo de atendimento a pedidos de informação enfim definitivamente diminuiu reduziu drasticamente e explicitamente o acesso à informação sobre a gestão pública no país essa destruição agora falando sobre outros aspectos dos riscos da democracia essa destruição institucional é um aspecto mas não é o único eu acho que alguns aspectos muito importantes talvez a gente não pensasse antes vieram à tona de uma maneira muito ostensiva do governo Bolsonaro o primeiro é a retórica antipolítica anti-instituições anti-oponentes que começou com o fuzilar petralhado e chegou a agressões pessoais a ministros do pleno tribunal federal ameaças a ministros por parte de aliados essa retórica de tanto se repetir ao longo desses últimos quatro anos acabou por naturalizar por um lado então a gente vê a mídia às vezes eu me choco vendo o jornal vendo a naturalidade com que a gente está falando de golpe com que a gente está falando de Bolsonaro negociando saídas para não ser preso depois do fim do mandato isso não é natural isso aí é um é um ataque à democracia pelo próprio entendimento do que é uma democracia e isso obviamente desce para a população e a gente percebe como as pessoas hoje estão vendo política como uma guerra entre inimigos e não uma disputa entre adversários há quem creia que isso começou antes do governo Bolsonaro eu acho muito difícil argumentar que qualquer coisa no nível do que está acontecendo hoje acontecesse no passado a ideia de eliminar o seu opositor segunda questão importantíssima os setores das forças armadas voltaram a ver as forças armadas como instituição como um poder moderador da república afiançador ou não da democracia e a gente vem assistindo isso diariamente desde o começo do governo houve quem chamasse os militares dos moderados do governo hoje a gente está vendo que de moderados não tem nada o aparelhamento do governo com os militares inclusive da ativa teve terríveis consequências que o próximo governo vai ter que lidar a primeira foi estabelecer uma nova forma de tomar lá da cá os militares ganharam de um lado uma desproporcionalmente modesta reforma da previdência foram massivamente contratados para funções das quais não são especialistas culminando com a contratação de um ministro da saúde militar em meio a uma pandemia a gente sabe os resultados disso aí por outro lado isso permitiu essa presença militar esse governo mais militar do que outros governos mais militar do que o governo de Chávez na Venezuela Chávez nunca teve tantos militares no governo pelo menos não há quatro anos de governo Bolsonaro esticou com isso todos os limites das suas relações com os outros poderes através da ameaça velada de apoio dos militares a um possível processo de ruptura institucional toda a relação com o legislativo com o judiciário se deu na base dessa ameaça velada pode ser verdade pode não ser nunca houve nenhuma razão ou nenhuma comunicação da parte das forças armadas para que se creia isso não é verdade então essa dúvida no ar mudou muito a dinâmica política desse governo a politização da polícia militar é um outro elemento que aconteceu em paralelo a liberalização de acesso a armas sem rastreio quer dizer explicitamente reduzindo o monopólio do Estado sobre a violência potencialmente aumentando a capacidade de atuação de milícias e agora mais recentemente a Câmara tenta acelerar um projeto que dá autonomia a PM em relação aos governos estaduais a gente sabe onde é que isso leva mas autonomia significa menos controle né dos governos estaduais e por fim a redução dramática da participação da sociedade civil no governo que tinha sido construída ao longo do tempo nas últimas gestões principalmente do PT extinção de conselhos que eram 700 se não me engano viraram cerca de 50 no governo Bolsonaro então muitos ataques à democracia que foram além da destruição institucional que eu realmente acredito que tenha acontecido nesse momento concluindo há quem acredite que o que não mata engorda e que nesse caso as instituições vão acabar fortalecidas porque vamos resistir e a pergunta é essa se sobrevivemos ou não eu até acredito que sobreviveremos mas o desgaste institucional foi tremendo com todas as energias dedicadas a essa sobrevivência e não avançar sobre tudo que já havia sido alcançado nos governos anteriores é uma tristeza se for pensar não é só que a gente andou para trás a gente deixou de andar para frente no ritmo que vinha andando quatro anos é pouco então eu acho que não há motivo para celebração ainda se tivermos de fato sobrevivido porque é importante lembrar por exemplo que a Venezuela demorou oito anos sob chaves para deixar de ser uma democracia nas bases de dados digamos de ciência política eu não tenho qualquer dúvida que esse seria o nosso destino no segundo governo Bolsonaro agora olhando para frente ao fim ao cabo eu fecho aqui alguns pontos importantes eu acredito que Bolsonaro muito provavelmente não vai permanecer no poder pela via eleitoral e eu não venho dizendo isso de hoje as eleições no Brasil e na América do Sul são referentes na economia a economia está em crise e o Bolsonaro vem sentindo isso eu acredito eu insisto nisso mesmo quando as notícias não necessariamente são favoráveis eu acredito que esse seja o resultado acho que as eleições as perspectivas eleitorais não são favoráveis a ele e acredito que ele saiba disso então acuado com essas poucas perspectivas Bolsonaro vem sinalizando há dois anos no mínimo intenções de questionar o processo eleitoral a gente vive essa crônica do golpe anunciado e que lendo com cuidado anunciado até mesmo antes do presidente ser eleito porque vocês certamente se lembram que ele já dizia antes de vencer as eleições que se não vencesse era sinal de que as eleições não eram justas seguindo o passo a passo da receita do Trump hoje ninguém sabe e colegas especialistas não sabem como os militares se comportariam ou teriam se comportado por exemplo se como Lula o Bolsonaro tivesse hoje 87% de aprovação em vez dos 27% que ele tem e eu também não sei não sabemos e há muitas dúvidas sobre como vão reagir caso de fato venha a ser uma eleição de um candidato do PP eu acho por outro lado que a sociedade civil sobretudo as elites empresariais parecem ter acordado de um sono profundo e percebido o tamanho do buraco de onde a gente pode vir a se meter numa tentativa de autoritarismo do Bolsonaro o caos que isso vai gerar eu acho muito lamentável que certos setores que ganharam muito do governo Bolsonaro como foi o agronegócio não se manifestem porque é muito importante ter lucro é muito importante poder investir e ninguém questiona isso mas é muito importante ter democracia também então eu acho que seria importante que todos os setores se manifestassem a CNI também se furtou de se pronunciar até agora mas eu acredito que nós temos elementos de uma reação aí acontecendo e essa reação acontece em paralelo a o posicionamento muito claro dos Estados Unidos hoje com relação a crença no sistema eleitoral nas urnas eletrônicas e no processo do voto no Brasil e eu acredito que esses dois atores se pode chamar assim tanto os Estados Unidos que são ainda a grande potência que tem um efeito muito importante na nossa economia quanto a elite empresarial são a reação desses dois são bons sinais eu confesso que eu já tive mais pessimista em relação às possibilidades de uma ruptura democrática do que eu me encontro hoje em dia e eu espero que até as eleições outros atores venham se juntar a esse movimento e agora última frasezinha para acabar que já são 21 minutos o que eu acho que a gente vai precisar pensar para as próximas gestões para os próximos governos o primeiro é pensar repensar a relação com os militares ou seja como começar a impedir os militares ativos de participarem do governo é importante ter um ministro da defesa civil acredito que caso venha a vencer o partido dos trabalhadores isso aí está esteja na agenda é muito importante despolitizar as forças armadas novamente e esse processo confesso não aconteceu não começou com o Bolsonaro começou antes com o Temer mas é muito importante olhar para ele é muito importante politizar as PMs novamente e sobretudo impedir que essa última iniciativa do congresso vá adiante sem dúvida alguma eu acho que a gente vai precisar passar um período pensando em termos institucionais como impedir os próximos presidentes de quebrar com práticas que sempre foram respeitadas como por exemplo a lista tríplice da PGR ou uma escolha digamos republicana de ministros do Supremo que não tenham um balcão de ofertas envolvido como aconteceu como vamos fazer para que os próximos governos uma vez que esse aí mostrou que é possível atuar dessa forma como fazer para que outros não atuem dessa mesma maneira vamos precisar recompor políticas públicas educação cultura meio ambiente e tudo mais o que é extremamente preocupante e frustrante porque perdemos tempo nesses anos e sobretudo retomar e aprofundar a participação da sociedade civil que foi retirada do processo político nesses últimos anos por fim eu acho que é importante dizer é preciso pensar no Brasil do mesmo forma que a Alemanha nazista não permite que políticos defendam o nazismo eu acho que um país que tem uma trajetória de autoritarismo militar deveria repensar se é possível eleger e ter políticos e pessoas públicas que defendem o autoritarismo militar que defendem tortura que não apoiam a democracia eu acho que isso é uma questão para a gente pensar para frente e que vai ter um impacto muito grande na consolidação da nossa democracia depois desses desses anos de ser lichumbo digamos assim então termino com isso obrigada Daniela agradeço a exposição foi excelente cumpri o horário proposto vou agora passar a palavra para o professor Sérgio Praça Sérgio é professor na escola de ciências sociais FGVC PEDOC ele é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo seus trabalhos já foram publicados por revistas acadêmicas como Governance Latino American Politics in Society Journal of Politics in Latin America e Latin America Research Review entre outras ele é autor dos livros Guerra e Corrupção Lições da Lava Jato 2017 e Corrupção e Reforma Orçamentária no Brasil 1987 e 2008 publicado em 2013 foi colunista dos sites da época negócios entre 2012 e 2015 Veja 2015 e 2019 Exame 2017 e 2021 e R7 2019 e 2020 ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre autonomia burocrática no Brasil Sérgio palavra está com você pessoal tudo bem como que liga esse negócio aqui está ligado oi está ligado estão me ouvindo sim sim muito bom obrigado a Jaqueline pelo convite e a Thais e o pessoal da Alerj muito bom estar aqui Jimmy Daniela Célia prazer não são tempos fáceis pra nós acho que a fala da Daniela deixou tudo isso muito claro e eu vou fazer uma apresentação viu os slides aí vai ah eu não vou ficar olhando pra trás então vai mexendo na medida que você quiser é que é legal pra vocês terem uma uma noção melhor mais organizada do que eu vou falar eu prometi falar de autonomia burocrática aí eu adicionei Brasil 2022 sem falar pra Jaqueline porque eu acho que é importante falar um pouco do que a gente está vivendo agora e eu vou fazer uma primeira parte um pouco mais chata como cientista política uma segunda parte que que vai ser mais divertida polêmica informativa que eu faço mais como jornalista que foi a minha graduação e de vez em quando eu escrevo o Jimmy fala eu escrevo pra jornais sites etc então de vez em quando eu apuro algumas coisas também e vou compartilhar algumas dessas coisas primeiro eu queria só estabelecer assim um um plano uma coisa básica sobre o que eu vou falar eu vou falar da interação de presidentes com agências burocráticas entendendo agências burocráticas como ministérios e organizações como FUNAI Polícia Federal etc não estou falando de agência reguladora tá e eu vou então sim não vou considerar congresso judiciário né eu sei que é uma simplificação e tanto mas vai ficar claro porque que que isso é razoável e eu vou considerar também presidentes e agências burocráticas como atores unitários e homogêneos né então eu vou dizer o órgão burocrático quer a política pública Y o presidente quer a política pública X não vou pensar em partido político nem na no óbvio na na coisa óbvia que é que membros de uma agência burocrática não são não tem preferências homogêneas e nem necessariamente tem preferências sobre políticas públicas enfim então vou tá tudo bem então vou fazer essa simplificação primeiro né um órgão burocrático pode ter autonomia em relação a que então a gente pode pensar que um órgão burocrático pode ter autonomia em relação a maiorias políticas né sendo legislativo ou executivo ao presidente da da república e a grupos de interesse também né então tem um um texto do de um cientista político chamado Terry Mo né que estudou burocracia e grupos de interesse nos Estados Unidos em que ele afirma que por vezes uma agência burocrática pode ser criada para atender aos interesses de um de um lobby de um grupo de interesse organizado certo então por exemplo né exemplo fictício assim pensar numa agência burocrática de de proteção aos índios que seja criado em parte por causa da pressão de movimentos sociais indigenistas e sei lá secretaria de agricultura familiar criada a partir de interesse a partir do do interesse de de associações dessa área ligados a essa política pública né e aí agência burocrática ao longo do tempo pode ser criada com né o interesse desse grupo de interesse em mente e pode desviar dessa desse desse interesse né dessa digamos dessa missão original tá então é eu vou falar mais sobre a autonomia é claro da agência burocrática em relação ao presidente então vamos dizer que o presidente quer uma política pública X agência burocrática quer uma política pública Y e as políticas públicas para se ficar assim muito é as políticas públicas podem ser populares ou impopulares e podem ser constitucionais ou inconstitucionais tá pensar o que é uma medida popular é aquilo é uma medida com a qual a gente ganha o curto prazo e perde o longo prazo ninguém pensa no longo prazo certo ou quer dizer ah eu penso eu tenho previdência parabéns mas você tá mais preocupado com o que você vai fazer hoje semana que vem mês que vem com toda com toda razão certo então a gente pode até pensar um pouquinho mas é é impopular dizer olha pague né 40% do seu salário pra previdência hoje porque quando você se aposentar vai ser incrível não vai ser bom certo então isso vai ser impopular muito bem é desejável do ponto de vista teórico né imaginando que uma agência burocrática tem autonomia em relação aos políticos eleitos talvez né a gente conhece o caso clássico do Banco Central bom é bom se o Banco Central não é politicamente controlado porque aí ele vai tomar medidas que protegem a economia a longo prazo médio prazo etc etc né então isso pode ser bem desejável mas certamente não é desejável que todas as agências burocráticas dentro do poder executivo sejam super autor mas em relação ao presidente certo o presidente é eleito pra governar aqui não importa se é Bolsonaro ou Lula enfim né o presidente é eleito pra governar e ele tem que ter ministérios e burocratas pra implementar as políticas públicas que ele defende né então pensar numa agência burocrática que é totalmente autônoma em relação às vontades do presidente não é digamos do ponto de vista teórico super saudável mas se o presidente quer implementar algo inconstitucional esquece impopular por enquanto né vamos pensar em algo inconstitucional aí pode ser razoável desejar que a agência burocrática tenha o que se chama de papel contramajoritário né então majoritário assim né elegi presente pela maioria então tem lá o direito de fazer o que que era tá eleito né se não gostar bom elege o próximo ou não reeleja esse se fizer algo ilegal inconstitucional inicie o processo de impeachment e acabou né bom obviamente as coisas não são tão simples assim então é razoável pensar que a agência burocrática pode ser digamos uma ferramenta contramajoritária pra evitar que presidentes cometam ilegalidades digamos discutíveis né como o caso das pedaladas fiscais da Dilma não vou entrar no mérito se foi ou não mas foram consideradas por muita gente como algo inconstitucional e a burocracia lá da secretaria do tesouro nacional dentro do então ministério da fazenda né ministério da economia a secretaria em parte lutou contra essa política pública né contra essa decisão de política pública que foi a pedalada fiscal posso falar um pouquinho mais depois sobre isso mas acho falar da CGU e TSA muito mais divertido então não vou falar disso na verdade mas é um exemplo interessante também agora vamos pensar num presidente que por exemplo como está fazendo o Bolsonaro diminui drasticamente recursos para universidades federais e pesquisa e ciência e tecnologia etc isso em si é ilegal é inconstitucional não não é eu acho super lamentável muito ruim para o futuro do país para o presente e para o futuro do país mas não é até onde eu sei ilegal inconstitucional mas a burocracia do MEC a burocracia do INEP do Ministério de Ciência de Tecnologia e Inovação podem agir contra essa decisão política do Bolsonaro é muito difícil agir contra essa decisão política em especial porque os burocratas não podem decidir ah presidente vai não vai cortar aqui não corta em outro lado não tem muito como fazer pressão para isso mas podem ir aos jornais reclamar pode falar olha aqui na universidade não tem mesa nova não tem segurança não tem limpeza etc e podem provocar uma mudança na opinião pública uma pressão externa ao presidente eu vou falar um pouquinho mais disso então vamos pensar terceiro ponto como que uma agência burocrática pode ganhar autonomia em outras palavras como que uma agência burocrática pode sair digamos da tutela do controle do presidente bom e aí ter mais espaço para agir sozinha então você pode nomear um dirigente que tenha que atenda a certos requisitos como experiência no setor privado etc como presidente da Petrobras e dar a esse dirigente entre aspas técnico um mandato fixo ou um mandato escalonado também já vou falar um pouquinho mais disso um mandato fixo que o protege da demissão do presidente em exercício então o sujeito pode ser por exemplo presidente da Petrobras não na verdade já é um mandato fixo mas enfim pode ser diretor de uma agência reguladora e o presidente da agência reguladora tomar decisões com as quais o presidente da república não concorda e vai haver uma briga pública mas o cara não vai ser demitido tem lá um mandato de 4, 5, 6 anos para cumprir até o fim que não é coincidente com o mandato do presidente da república e aí pode fazer uma coisa de um mandato escalonado também que por exemplo você tem nove dirigentes em uma agência burocrática então em 2023 você nomeia 5 2025 você nomeia 4 e vai mudando assim para não coincidir também com mandatos políticos tanto dos parlamentares quanto do presidente tudo bem até aí? tenho tempo ainda? estou bem de tempo? não sei não é digital muito bem isso tudo é interessante pelo menos teoricamente mas a política é mais briguenta do que isso então como eu disse no início a gente não pode esperar que agências burocráticas que burocratas tenham autonomia plena em relação ao presidente e ao sistema político nem acho que isso seria seja totalmente desejável mas sem dúvida as agências burocráticas estão em um digamos em um em um papel de em um eles tem menos força do que o presidente o presidente pode nomear o presidente da república pode nomear o presidente da FUNAI pode nomear cargos DAS cargos de confiança de alto nível de 4 5 e 6 livremente secretário executivo dos ministérios etc então a questão é como que uma agência burocrática que vê o presidente da república tomar decisões sim muito contrárias as suas preferências as preferências dos burocratas como que a burocracia pode reagir como que e aí pensando burocrata concursado só para simplificar um pouco também quer dizer burocrata sem medo de ser demitido a gente vê de vez em quando na imprensa coisas erradas tipo chefe de não sei o que foi demitido não na verdade ele perdeu o cargo de confiança a que ele tinha para qual ele tinha sido nomeado mas foi demitido do serviço público por discordar do presidente ou de não sei ou de sei lá quem então aí o que pode acontecer é que a agência burocrática e o presidente entram em uma disputa reputacional jogo de reputações aí o jogo começa assim o presidente quer uma política pública impopular ou inconstitucional a agência burocrática quer uma política pública diferente e os burocratas tentam jogar a opinião pública contra o presidente para pressioná-lo no mínimo para aumentar o custo daquela decisão então para dar um exemplo de uma decisão de uma não decisão de baixíssimo custo hoje para o Bolsonaro todo mundo ficou sabendo lá do jornalista e do indigenista assassinados lá no Vale do Javari é isso e tem lá uma coordenação na FUNAI que é de territórios isolados alguma coisa assim estou errando o nome mas é algo assim a pessoa responsável por aquela coordenação foi destituída daquele cargo então continua na FUNAI mas não exerce mais aquele cargo e até agora o governo não nomeou um novo coordenador para aquela área então aquela área está sem política pública certo entra lá no site da FUNAI não tem o nome cargo vago então é uma é uma decisão digamos não é ilegal inconstitucional mas é é ruim quer dizer não cumpre o presidente está impedindo que a FUNAI exerça sua atribuição constitucional tem que ler lá o regimento interno constitucional FUNAI serve para fazer políticas públicas pró-índios basicamente e ao não nomear ao deixar de nomear uma pessoa para aquele cargo o presidente está está impedindo que isso aconteça mas isso aí tem um baixíssimo custo para o Bolsonaro quem que fala disso eu estou falando aqui agora mas enfim tá bom tá bom obrigado foi grosso desculpa mas o presidente está impedindo a agência burocrática de fazer seu trabalho só que isso é de baixíssimo custo ninguém vai ficar falando muito disso pelo menos não por tantos dias na primeira semana do assassinato tudo bem fala bastante agora passou-se um mês tudo ninguém lembra o cara não está não tem ninguém nomeado para aquilo né omissão governar por omissão quer dizer ele pode nomear um militar que não queira aquela política pública pode ser também mas ele não necessariamente militar não vai querer enfim vocês entenderam meu ponto mas também pode simplesmente não nomear e aí destrói a política pública lentamente mas não deixa de destruir não deixa de não implementar algo que deveria implementar bom você não quer que a FUNAI exista que aquela política exista vai para o legislativo mudar isso então seria razoável bom para mim não mas pode ser que algum presidente ache assim então vai joga o jogo no legislativo onde que a arena é razoável para isso e não por omissão dentro do executivo mas eu prometi fofoca então tenho que falar é não fofoca tem um papel social assim de coesão social e meio é sério muito bem como que a burocracia então diante de uma de um presidente que quer coisas impopulares ou incursos como que a burocracia pode ganhar esse jogo de reputação e uma maneira é whistleblowing é vazar informações para para o congresso mas o que normalmente faz é para jornalistas eu sou jornalista também não sou de nenhum jornal específico escrevo para enfim para a imprensa de modo geral e aí aconteceu uma coisa ao mesmo tempo lamentável e curiosa que em 2017 salvo engano o Tribunal Superior Eleitoral incluiu a Controladoria Geral da União que é um órgão do executivo a quem cabe auditar o uso de dinheiro público federal né e descobrir atos de corrupção etc etc em 2017 antes do Bolsonaro o TSE incluiu a CGU que é o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União mas vamos chamar de CGU incluiu a CGU como órgão digamos habilitado para fiscalizar as eleições até aí tem outros órgãos lá tem sei lá a Polícia Federal historicamente lá no meio também até aí nada de mais aconteceu e aí recentemente acho que em maio eu li essa notícia de que segundo a resolução do TSE CGU está autorizado eu olhei aquilo mandei imediatamente mensagem para vários jornalistas estrangeiros que cobram o Brasil nenhum deu a mínima bola aí eu pensei o chefe da CGU hoje o ministro Wagner Rosário é bolsonarista convicto ele defende muito o presidente né algo de ilegal inconstitucional não né mas é um ponto de informação Bolsonaro age para descreditar o processo eleitoral né como a Daniela bem lembrou há anos já né às vezes com mais intensidade às vezes com menos mas isso vem desde né que é uma coisa muito inusitada se eu não ganho tem fraude se eu ganho tem fraude também tem que decidir uma das não dá pra não é não é consistente né muito bem aí qual que é o problema CGU internacionalmente e domesticamente é uma agência burocrática com reputação razoável né tem auditores ótimos lá tem um corpo técnico muito bom é conheço vários enfim são meus né informantes são meus agora já falei de uma mas enfim não olhem quem me segue no instagram então é mas são são pessoas gabaritadas para fazer seu trabalho qual que é a provável é ação do bolsonaro nas próximas semanas se ele realmente tentar deslegitimar a eleição etc etc talvez isso não aconteça talvez há muitos indícios de que isso pode acontecer né então se eu fosse bolsonaro e quisesse fazer isso incluindo lá a cgu no 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 hall de organizações habilitadas para opinar sobre a alisura das eleições é eu pressionaria o chefe da cgu né o ministro Wagner Rosário a dizer olha encontramos aqui fraude né ah mas a polícia federal não encontrou é judiciário não mas nós somos auditores olha até explicar isso para a ONU sei lá quem até explicar já tem a manchete né cgu controladoria geral da união que cuida do combate à corrupção no Brasil desconfia da alisura das urnas encontrou fraude não sei o que assim é um risco alto e aí finalmente a fofoca a cgu tem né desde umas semanas atrás tem o direito de indicar pessoas para para formar essa comissão do TSE junto com alguns militares delegados de polícia federal etc né comissão com bastante gente aí eu pensei opa estão indicando agora né eleição já tem vai acontecer daqui a dois meses quem que eles vão indicar qual auditor que eles vão quais auditores que eles vão indicar porque auditor é ser humano também né tem preferência política tem né seus gostos preferências etc etc né quem que é o cara um dos que certamente vão ser nomeados eu não vou falar o nome dele assinem o Estadão porque eu publiquei isso no Estadão o nome do cara e ninguém negou pra começar e no dia seguinte ao texto a publicação do texto o ministro Wagner Rosário soltou no sistema interno da CGU nem foi no no site enfim né nem foi publicamente ele tem Twitter usa lá nem foi publicamente ele soltou no sistema interno não uma negação do que eu tinha escrito então a informação tá correta ainda bem ah depois eu falo também o jornal que não quis publicar tá fiquei puto mas prefiro Estadão de qualquer jeito e eu fui atrás do Instagram do auditor perguntei pra seis ou sete colegas dele na CGU e falaram olha é um cara até onde a gente sabe técnico né ou seja não se prestaria a esse papel mas é um mistério né então desculpa Jimmy e desculpa falar um pouquinho mais do que do que eu deveria em termos de tempo mas a gente está vendo né pra fechar isso com o quadro teórico que eu que eu falei é estamos vendo né agentes burocráticos né pessoas concursadas tentando um pouquinho pelo menos preservar a instituição daquele que pode ser um uso político muito muito pouco digamos constitucional e razoável da instituição né mas assim eu já citei a Daniela várias vezes gostei muito da fala dela eu acho que ela está pessimista e eu estou também eu acho que no caso da CGU a reputação da instituição já foi bastante diminuída infelizmente e vamos ver o que vai acontecer espero estar errado sobre tudo isso aliás mas acho que não estou obrigado excelente Sérgio não precisa pedir desculpa pelo tempo tem que pedir desculpa por não contar fofoca por inteiro bom vou passar a palavra para a professora Célia professora Célia é PHD com louvor em ciências políticas e sociais pelo European University Institute em 1998 foi pesquisadora e professora visitante em diversas universidades estrangeiras atualmente ela é professora titulada Instituto de Economia da FRJ coordenadora do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento SED docente permanente do PEPED na UFRJ e do PPGE na UF e pesquisadora do INCT PEPED pesquisa na área de teoria política contemporânea e política social sendo um dos seus principais interesses de pesquisa atuais e análise das desigualdades socioeconômicas dos processos e propósitos do desenvolvimento do Estado do bem-estar social contemporâneo publicou o livro que é excelente O Estado do Bem-Estar Social na Idade da Razão e a Reinvenção do Estado Social no Mundo Contemporâneo além de muitos artigos e capítulos de livro a palestra da professora Célia vai ser O Desafio da Desigualdade e as Políticas Públicas e as Políticas Públicas no Brasil Professora Célia a palavra está com você Obrigada Vocês estão me ouvindo? Então eu vou fazer a apresentação de pé porque eu vou precisar botar o dedo aqui no meio do slide Bom, eu queria começar agradecendo o convite da Fundação e da Lerge pela Jaqueline enfim e agradecer aos colegas da mesa o Jimmy o Sérgio dizer que eu aprendi bastante com as palestras de vocês Daniela também muito interessante e eu acho que eu vou fazer uma fala um pouco delirante falar do futuro pular um pouco essa conjuntura terrível que a gente está vivendo e tentar imaginar alguma coisa um pouco diferente talvez um projeto de país que a gente gostaria de habitar para falar disso desse projeto que eu imaginei eu vou ter que falar um pouquinho de coisas feias falar um pouco sobre a desigualdade trazer um pouco de contexto para a situação das desigualdades socioeconômicas no Brasil sobretudo nos últimos anos a partir de 2015 que a situação se deteriorou bastante e isso nos faz pensar como seria um projeto para a gente de fato enfrentar as nossas desigualdades históricas então eu vou começar falando um pouquinho do contexto que eu estou chamando de a questão social no Brasil você pode por gentileza passar nesse contexto eu vou então apresentar alguns dados sobre desigualdades vocês vão pedir desculpa para vocês eu vou usar um pouco meu chapéu de economista vai ter um pouquinho de gráfico tabela mas enfim não deve doer muito creio eu então falando um pouco da questão social a gente tem essa herança maldita no Brasil que são as nossas desigualdades históricas e que acompanha toda a nossa história acompanha todo o nosso desenvolvimento ou ainda subdesenvolvimento e a gente sabe que na realidade as desigualdades elas acompanham as economias capitalistas no mundo inteiro nos últimos anos nas últimas décadas as desigualdades aumentaram também nas economias avançadas então a gente poderia até dizer que está havendo uma certa convergência entre as desigualdades nos países ricos e as desigualdades nos países menos desenvolvidos porque aqui no Brasil na América Latina por exemplo entre no início do século XXI na primeira década e meia a gente teve até um processo de redução das desigualdades enquanto elas estavam aumentando nos países ricos então a gente ficou até com esse sonho de que haveria uma certa convergência quem sabe a gente conseguiria alcançar o patamar das desigualdades dos países desenvolvidos mas o fato é que isso é um dado das economias capitalistas as desigualdades mas a gente não pode achar que o sistema econômico é que manda na verdade as desigualdades elas existem dentro de uma sociedade dentro de um sistema político e é muito importante a gente perceber a importância das escolhas políticas das decisões políticas nos processos seja de aumento ou de redução das desigualdades então por exemplo vamos pegar o caso brasileiro a gente teve algumas escolhas políticas recentes muito importantes por exemplo o Brasil pós-constituição de 1988 a constituição de 88 ela é reconhecida como uma constituição que introduziu pela primeira vez os direitos sociais então a gente tem aí normas super importantes de redução das desigualdades como por exemplo a ideia de que os benefícios constitucionais para a população mais pobre eles não podem ser inferiores ao salário mínimo isso é um direito dessa população então isso já acende um sinal para a gente de que as políticas em relação ao salário mínimo são extremamente importantes de a gente prestar atenção a elas se o salário mínimo por exemplo ele valoriza abaixo da inflação ou então só no nível da inflação a gente tem a perpetuação de um salário mínimo que tem um poder aquisitivo baixo ou então até uma regressão como já aconteceu no passado que a gente teve um arroço salarial na época dos governos militares que pressionaram muito para baixo o salário mínimo e aumentaram muito as desigualdades foi uma escolha política mas a nossa constituição de 88 ela aponta na direção de todos os benefícios constitucionais eles tem que ter como piso o salário mínimo e ela também aponta que o próprio salário mínimo tem que ser um salário decente que dê conta das necessidades básicas da família dos trabalhadores dos cidadãos brasileiros então ela também já dá essa dica esse guia aí para a gente a gente teve na primeira década e meia do século XXI um certo progresso social e ele foi alavancado muito por essas normas constitucionais quer dizer os governos que se sucederam principalmente a partir de 2003 os governos do PT mas já desde o primeiro governo do Fernando Henrique a gente teve por exemplo um compromisso com a política de valorização do salário mínimo a gente teve uma situação que durou pelo menos uns 15 anos de uma política de valorização do salário mínimo aumento real do valor do salário mínimo e várias outras políticas que foram super importantes para a redução das desigualdades já o Brasil pós-2016 a gente vai enfrentar três isso aqui eu estou chamando a atenção para a questão das escolhas políticas o impacto que as escolhas políticas tem sobre as desigualdades então a gente aqui teve nesse período dessa primeira década e meia do século XXI eu vou mostrar o dado ali mais para frente como que as desigualdades de fato caem assim como a pobreza pobreza relativa pobreza absoluta pós-2016 a gente tem no país três conjunturas críticas extremamente importantes a primeira é o impeachment que vai representar um retrocesso nesse processo porque a gente vai ter aí um governo que não foi eleito com uma agenda e um programa que não foi escolhido pela população brasileira que de cara já enfiou dois problemas que vão só contribuir para a aceleração das desigualdades o primeiro foi o congelamento dos gastos do governo congelamento dos gastos reais do governo e o segundo foi a reforma trabalhista que precarizou bastante as relações de emprego então esses dois marcos foram muito importantes para explicar o retrocesso que a gente vai observar nos nossos indicadores sociais o segundo a segunda conjuntura crítica foi a crise sanitária a gente teve a crise do Covid ainda estamos vivendo essa crise e essa crise gerou respostas políticas tipo auxílios como por exemplo auxílio emergencial que são auxílios não direitos você não tem uma garantia de que aquilo vai continuar muda de valor aumenta diminui mas por outro lado a crise ela também abriu talvez pela primeira vez um debate no Brasil sobre a existência de uma renda básica sobre a necessidade da implementação de uma renda básica de cidadania e também pela primeira vez se discutiu abertamente o problema da tributação que a gente tem uma tributação no país extremamente regressiva porque a maior parte dos nossos impostos eles incidem sobre o consumo e é tipicamente uma coisa que incide demais sobre os mais pobres do que sobre os mais ricos e a gente pela primeira vez ouviu um debate sobre que importância teria fazer a tributação incidir mais sobre os mais ricos então houve uma cunha que interessante que a gente ainda pode aproveitar isso como algo que vai participar de escolhas políticas futuras e a terceira conjuntura crítica são as eleições que estão se aproximando e aqui a gente tem de um lado uma reação do governo que reforça esse caráter contingente da política social se usar essa estrutura de auxílios para obter dividendos políticos mas também a gente tem aqui oportunidade para discutir projetos projetos que eu considero estruturantes e é dentro dessa janelinha que eu vou tentar apresentar algumas ideias aqui para vocês persistir na herança maldita é de fato uma escolha atualmente a gente está colocado do meu ponto de vista com dois caminhos aqui primeiro o primeiro caminho seria reforçar as escolhas que tem sido feitas desde 2016 na direção de um estado mínimo que é tipicamente a agenda lá do nosso ministro da economia mas a gente tem outras possibilidades que eu gostaria de explorar e que eu realmente espero creio desejo muito que o próximo governo abrace essas alternativas pode passar pode passar para o outro também por favor Jaqueline então aqui o Brasil social pré 2016 para vocês terem uma ideia como a gente estava indo bem a gente a partir de 2004 tem uma queda importante da pobreza absoluta que é a linha vermelha essa linha paralela que é a queda da desigualdade medida pelo índice de Gini ano a ano ela é absolutamente consistente e essa linha aqui de cima é um conceito de pobreza um pouco diferente que a pobreza relativa que é usado pelos países ricos e também nesse conceito a gente foi muito bem nessa primeira década e meia do século XXI já o próximo slide já não vai ser tão bonito aqui a gente tem o Brasil pós-2015 em cima eu tenho dados sobre a pobreza embaixo sobre a desigualdade e a gente vê claramente aqui que a pobreza vinha caindo até 2014 depois ela aumenta até 2019 esse aqui é o período do auxílio emergencial quando ele diminui aumenta a pobreza quando ele acaba ela vai lá para cima 16% da população segundo a linha de pobreza aqui da fundação do FGV social e a mesma coisa acontece com a desigualdade ela vem caindo até 2014 depois ela sobe 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 cai um pouquinho quando tem aqui o auxílio emergencial quando para sobe de novo enfim essa é a nossa situação retorno retrocesso a ganhos que a gente tinha conseguido consolidar em praticamente 15 anos de governos democráticos bom só para dar uma ideia para vocês sobre as nossas indicadores no Brasil pós-pandêmico como a gente está renda média dos pobres cai muito mais obviamente do que os ricos a recuperação que a gente teve da economia ela foi muito mais para pró-ricos do que para os pobres os pobres demoram vão demorar 16 anos para recuperar o nível de renda que eles tinham antes da pandemia quem perdeu mais o pessoal do Nordeste as mulheres idosos pobreza ela aumenta em 2020 quase 11% 61 milhões de pobres no Brasil em 2021 segundo os dados do MAD e USP o desemprego dos pobres de todos a média já é muito alta dos pobres é muito maior do que dos 10% mais ricos desigualdade da renda do trabalho aumentando progresso social retroagindo e junto com isso quer dizer a contrapartida disso é um incremento da desigualdade de riqueza isso que a gente observa que aumentou a concentração de riqueza durante a pandemia em 2020 sem os indivíduos mais ricos do mundo eles aumentaram em 55% desculpa a fortuna dos 53 brasileiros entre os 100 indivíduos mais ricos do mundo aumentou 55% durante o ano de 2020 é quase inacreditável e na área da saúde quer dizer o pessoal do setor privado que estava na área da saúde esse teve um ganho maior ainda 134,76% a riqueza desse pessoal aumentou durante o primeiro ano pandêmico pode passar por favor bom aqui então quero passar para uma coisa um pouco da gente pensar o futuro pular esse horror o que a gente pode fazer diante disso a primeira sugestão é a gente soltar todas as amarras que estão impedindo a gente de pensar no progresso social no Brasil pelo menos as duas amarras que do ponto de vista da política social são as piores que são o gasto real congelado o gasto público congelado no mesmo nível que estava em 2017 ele só pode ser ajustado segundo a inflação e a reforma que foi feita no mercado de trabalho na regulação do mercado de trabalho que no sentido de liberalização nesse mercado de trabalho o congelamento do gasto real a gente pode pensar que a lógica por trás disso é supor que o nível do gasto per capita estava mais alto ainda do que nós gostaríamos por isso a gente congela pensa que a população vai crescer e aí o gasto vai cair para um nível que a gente acha bom olha que loucura a suposição é que o gasto estava bom o gasto per capita bom demais então por isso a gente vai congelar esse gasto mesmo a população crescendo ele vai chegar no nível que seria o desejado e com a reforma do mercado de trabalho que vocês sabem que começou a admitir uma série de situações precárias no mercado de trabalho como o trabalho contingente o trabalho por tempo determinado enfim várias situações precárias a gente pode pensar que a suposição por trás disso a ideia lá de quem bolou essa maravilha foi pensar que o desemprego que era o que eles estavam querendo atacar resulta da proteção e da segurança ao trabalhador acima do desejável é como se a gente tivesse um conjunto de proteções institucionais do emprego e da renda do trabalhador que está num nível muito bom bom demais então por isso a gente vai diminuir isso para tornar esse trabalhador mais barato para o seu empregador bom sem soltar isso a gente realmente fica com dificuldade de pensar numa política social que retome aquela trajetória de progresso social que a gente viveu lá no início do século XXI então o que a gente vai ter que voltar a olhar contornos de uma renda mínima permanente que foi o debate que se abriu a partir do auxílio emergencial a questão de voltar a regular o mercado de trabalho o avanço na tributação progressiva isso tudo aqui tem impacto direto sobre a desigualdade está certo quando eu estou pensando em renda mínima eu estou pensando lá no piso de renda dos mais pobres então eu tenho que melhorar esse piso quando eu estou pensando em regulação do mercado de trabalho eu estou pensando em todo mundo que trabalha então eu estou pensando em melhorar o poder de barganha do trabalhador e com isso fazer com que esse trabalhador tenha um salário médio melhor e quando eu estou pensando no avanço na tributação progressiva eu estou pensando em colocar um certo limite para a concentração de riqueza no topo então isso tudo aqui tem um impacto direto sobre o que acontece com a desigualdade econômica e além disso pensar no avanço dos serviços sociais públicos estou pensando aqui em educação saúde cultura moradia transporte segurança pública que do meu ponto de vista tem um efeito muito grande na concepção de uma sociedade mais justa não apenas atendimento a necessidades específicas e contingentes da população então esse peixe aqui que eu vou tentar vender para vocês agora nos próximos slides pode passar por favor bom então qual é a proposta que eu tenho já apresentado em alguns lugares seria da gente levar elevar os serviços sociais públicos ao status de componente central de uma agenda de desenvolvimento isso nunca aconteceu no Brasil sempre que a gente pensa em desenvolvimento a gente pensa vamos começar pela infraestrutura física vamos começar pela construção o gasto público tem esse impacto primeiro aí ele arrasta todo o investimento privado você tem o crescimento do PIB aí começa tudo a crescer bonito a proposta pensar é diferente em vez de pensar em infraestrutura física pensar numa fundação social numa infraestrutura social é e qual seria a ideia de desenvolvimento aqui seria uma noção de desenvolvimento mais compreendido como promoção de bem-estar com equidade e sustentabilidade ambiental eu vou mostrar isso para vocês do que propriamente só o crescimento do PIB então a gente muda a variável de interesse em vez de ser PIB entra essa variável de interesse que seria o bem-estar equitativo e sustentável as justificativas para essa proposta eu retiro elas de vários lugares primeiro teorias econômicas na sociologia na ciência política também segundo em debates que estão já circulando no mundo debates contemporâneos eu vou falar sobre esses debates um pouquinho mais à frente em evidências que eu consegui coletar sobre os efeitos benéficos esperados de você expandir os serviços sociais públicos e finalmente eu tento de alguma forma estimar o tamanho das lacunas quanto que a gente tem que avançar por favor bom então começando aqui pelos argumentos teóricos não vou ter muito tempo para detalhá-los mas peço que vocês acreditem em mim e a gente pode voltar a eles no debate mas assim a gente tem argumentos na economia muito fortes por exemplo sobre como que o consumo de educação e saúde por cada indivíduo gera benefícios para outros indivíduos que não aquela pessoa por exemplo como é bom a gente viver numa sociedade que mais gente é educada mais gente é escolarizada mais gente cuida da sua própria saúde a pandemia deixa muito claro isso como que você tem a questão de contágio de saúde pública que é muito importante quando você perde o controle disso você realmente fica numa situação de deterioração do nível de saúde da população então existem argumentos que estão relacionados à economia do bem-estar existem argumentos relacionados a teorias do crescimento tem algumas teorias do crescimento na economia que mostram como que o capital humano é importante para crescer e o capital humano essencialmente é investimento em educação saúde na sociologia a gente tem vários argumentos pró serviços sociais públicos na economia política também da redistribuição a ideia de que quando você tem serviços sociais públicos que toda a população pode utilizar sem distinção não é só para pobre para todo mundo que isso tem impactos muito importantes também do ponto de vista político do apoio que a população vai dar para esse tipo de gasto mais gente vai votar em propostas em programas de governo que tenham como objetivo a expansão desses mesmos serviços e finalmente teorias de justiça distributiva que colocam a importância dos serviços sociais públicos como forma de garantia dos direitos sociais que são as oportunidades que estariam abertas para todos próximo por favor eu tinha prometido que ia falar sobre a relação entre serviços sociais e debates contemporâneos então vou selecionar alguns porque a gente não vai ter tempo de falar de todos mas por exemplo o debate sobre desenvolvimento o que é desenvolvimento? esse debate está muito capturado pela questão do PIB eu chamo de visão PIB-cêntrica do desenvolvimento o país que está desenvolvido quando tem um PIB muito grande quando a taxa de crescimento é vigorosa mas aqui a ideia de você pensar que é desenvolvimento como expansão das capacitações humanas capacidade que a gente tem de florescer expansão de liberdades e para isso são importantes os serviços sociais claramente educação e saúde a gente diretamente relaciona essa ideia de expansão de capacidade o debate por exemplo sobre mudança estrutural vou falar primeiro sobre estratificação de gênero e raça uma coisa interessante que apareceu na minha pesquisa é que esses segmentos de educação saúde, cultura em geral a mão de obra é principalmente feminina as pessoas ocupadas nessas atividades são principalmente mulheres e majoritariamente pessoas não brancas então expandir esse setor também é uma forma de você diminuir estratificações raciais e de gênero que são ainda muito importantes na nossa sociedade em relação a mudança estrutural em emprego a gente sabe por exemplo que as economias contemporâneas elas estão muito puxadas pelo setor de serviços e esse setor de serviços é um setor muito desigual ele é tipicamente um setor polarizado de serviços de baixa qualidade com baixos salários alta qualidade altos salários e tem um miolo assim meio vazio a ideia de que os serviços sociais poderiam ocupar esse miolo melhorar equilibrar mais a provisão de empregos dentro da economia numa direção de redução das desigualdades a discussão do futuro do trabalho também é uma discussão que os serviços sociais públicos tem algo a dizer nessa discussão que é a questão de que por conta da automação a gente tem essa previsão de que os empregos vão acabar a gente vai ter eliminação de empregos e uma grande fonte de geração de novos empregos são de novo esses mesmos serviços sociais que são tipicamente insuficientes por exemplo no caso brasileiro e talvez a coisa mais interessante por ser mais nova é essa descoberta de que esse é um segmento que é relativamente sustentável do ponto de vista ambiental eu vou mostrar um pouco esse gráfico depois dessa de alguma forma traz evidência dessa sustentabilidade pode passar o próximo por favor o outro bom então aqui eu estou trazendo algumas evidências dos efeitos benéficos esperados dos serviços sociais públicos eu trouxe evidências relacionadas a como eles ampliam o bem estar como eles ampliam a equidade como eles melhoram o mercado de trabalho como eles ampliam a renda das famílias como eles multiplicam a renda da economia de um modo geral e como eles contribuem para a sustentabilidade ambiental botei as cores porque eu acho que relaciona o azul seria o bem estar o azul os aspectos sociais dos serviços sociais o vermelho seriam os aspectos econômicos e o verdinho seria os aspectos de sustentabilidade então em termos de bem estar o que eu consegui sistematizar de literatura empírica mostrando impacto dos serviços sociais sobre bem estar a gente tem por exemplo comparações intermunicipais no Brasil entre municípios que variaram gasto público em saúde por exemplo em níveis diferentes aquele que variou mais que teve um gasto público maior em saúde teve ótimos resultados em termos de redução da mortalidade infantil ou comparação intertemporal a gente pega o mesmo município ao longo do tempo que aumentou seus gastos em atenção primária à saúde e a gente observa várias coisas interessantes relacionadas a isso a queda por exemplo de hospitalizações desnecessárias diminuição da mortalidade materna fetal infantil e a gente tem também comparações internacionais que mostram que por exemplo países que tem sistemas públicos de saúde principalmente públicos de saúde versus países que tem sistemas principalmente privados de saúde os primeiros aqueles que tem sistemas principalmente públicos eles tem em geral os melhores indicadores de bem estar por exemplo maior longevidade menor mortalidade infantil menor mortalidade materna isso aqui na área de saúde e na área de educação a gente também pode fazer esse mesmo tipo de comparação países que tem sistemas educacionais principalmente públicos versus aqueles que tem sistemas educacionais principalmente privados aqui a gente compara claramente os Estados Unidos com alguns países europeus a gente observa por exemplo que no atendimento no ensino superior e em creches por exemplo o atendimento aos quintis inferiores de renda ou seja aos mais pobres ele é bem significativamente maior nos países em que esses segmentos de serviços são organizados publicamente próximo aqui a gente tem várias evidências de efeitos relacionados à justiça social equidade como que os serviços sociais por exemplo reduzem a desigualdade eles reduzem diretamente a desigualdade há vários trabalhos mostrando que no caso brasileiro esse é o fator mais importante relacionado à intervenção pública saúde e educação reduzem mais a desigualdade no Brasil do que transferências de renda do governo e do que os impostos diretos então isso é um resultado bastante importante saúde e educação muito importante também para a mobilidade intergeracional de renda seja de uma geração para outra você ter um progresso de renda do filho em relação à renda do pai isso ser facilitado por você ter um sistema educacional público equidade racial e de gênero já fiz referência a isso em que medida que as mulheres e os não brancos estão sobre representados no emprego desses serviços sociais públicos pode passar por favor efeito do mercado de trabalho também super interessante que a gente descobriu na nossa pesquisa empírica a qualidade do emprego nesses segmentos ela é mais alta se a gente comparar com vários outros setores econômicos é o emprego mais formalizado que tem maiores níveis de piso salarial tem as menores incidências de jornada muito longa isso a gente viu em dois momentos tanto no período 2002 a 2014 como no período mais recente é o emprego mais resiliente ou seja tem crise ou tem mesmo durante as crises é um emprego que não diminui isso foi uma coisa que a gente observou inclusive na pandemia que o emprego caiu em vários segmentos da economia praticamente em todos mas não no setor de serviços sociais públicos e tem um potencial muito grande de criação de empregos de um modo geral depois eu vou mostrar um pouco uma projeção que a gente fez sobre isso pode passar acho que eu estou já acabando o meu tempo quanto tempo eu tenho dois minutos então efeito renda rapidamente aqui são os salários gerados pagos pelo setor público aos seus empregados então isso vai ainda diretamente na renda das famílias mas também tem esse efeito indireto que seria uma renda social que é o fato do governo prover serviços de educação e saúde isso representa uma renda adicional para a renda das famílias e ela é tão mais importante quanto menor for a renda familiar as famílias mais pobres as transferências do governo via gastos públicos em saúde e educação representam a maior parte da renda dessas famílias isso é verdade tanto no Brasil quanto é nos países ricos acho que a gente pode passar bom esse aqui é o efeito sustentabilidade que é um resultado realmente inovador no caso brasileiro a primeira estimativa que foi feita por um estudante da UFRJ doutorando Marcio Alvareio Júnior ele está fazendo uma tese sobre os impactos ambientais dos diferentes setores da economia e eu pedi para ele abrir o serviço e olhar os serviços sociais públicos e aí a gente aqui é digamos o efeito em termos de emissões desse setor e aqui o efeito em termos de encadeamento para outras atividades produtivas quanto mais baixinho aqui do ponto de vista desse eixo melhor e aqui estão todos os serviços sociais aqui por exemplo a agricultura que do ponto de vista da sustentabilidade emite muito carbono aqui são setores de baixa emissão de carbono e estão todos os serviços sociais públicos aqui por favor o próximo bom e eu fiz aqui no final um exercício de estimação das lacunas se a gente quisesse ampliar os serviços sociais públicos no Brasil de modo realmente estruturante que fosse fazer uma diferença na vida das pessoas o que isso representaria em termos de criação de empregos então uma estimativa que a gente fez olhando as contas nacionais a gente precisaria de 10 milhões de empregos adicionais para que o setor de serviços sociais públicos desse o mesmo nível de qualidade do setor de serviços sociais privados 10 milhões vocês terem uma ideia isso aqui mais ou menos do tamanho do desemprego no Brasil hoje aqui é o mesmo cálculo mas comparando com países ricos como para trás a gente está em relação ao emprego nos países ricos ao emprego nesse segmento em relação das economias avançadas próximo por favor então concluindo eu acho que esse trabalho mostrou uma série de benefícios amplos associados aos serviços sociais públicos benefícios que são econômicos sociais e ambientais a gente mostrou isso através de uma discussão dentro das diferentes teorias econômicas sociológicas políticas a gente mostrou isso em relação a incidência desse debate sobre uma série de debates contemporâneos a gente mostrou isso a partir das evidências de alguns desses defeitos e também da tentativa de estimar distâncias significativas em relação ao que seria desejável enfim a adoção dessa agenda me parece representar abraçar a noção de desenvolvimento que faz sentido que a gente tenha no século 21 que é a ideia de desenvolvimento como promoção equitativa e sustentável de bem-estar obrigada bom agradeço a sua fala dos três apresentadores da mesa foi excelente ouvir vocês três Jaqueline peço desculpa deixei o tempo correr porque a fala estava muito boa a gente vai ter um tempo curto para a gente poder debater então vamos abrir logo para perguntas a gente seleciona um conjunto enfim separa talvez quase 10 minutos para cada um poder complementar perguntas vai até 5 horas 4 e meia bom então eu vou fazer então as perguntas para vocês a gente tem? vamos lá Luca por favor a Clara também vai gente boa tarde a todos só queria agradecer pela exposição muito bem feita obrigado Dimi pela mediação a minha dúvida vai para a professora Célia como a professora Daniela mencionou a gente tem no Brasil uma série de conselhos e comitês nacionais que enfim desempenharam principalmente nos anos dos governos petistas um papel muito importante na representação em vários níveis da sociedade assumindo duas perguntas uma que leva a outra assumindo que o objetivo a longo prazo é digamos assim retomada de uma política social mais forte o desenvolvimento do estado de bem-estar mais robusto primeiramente você acredita que os comitês nacionais e conselhos nacionais tem um papel no planejamento dessa política e se sim qual seria esse papel qual seria a função desempenhada por esses conselhos muito obrigado boa tarde gente bem eu queria agradecer novamente também assim como o Luca porque foi ótima a exposição e a minha pergunta também vai para a professora Célia bom mas é uma relação um pouco mais enxuta porque eu gostaria de falar um pouco sobre questões políticas públicas voltando para o que temos hoje em dia no governo Bolsonaro a gente sabe que grande parte hoje também na propaganda do Lula é falar sobre seus projetos sociais principalmente o Bolsa Família que foi totalmente retirado do ar de fato a gente tem aqui agora o Auxílio Brasil mesmo o Bolsonaro tendo orgulho de seus anos de mandato anterior a chegada à presidência que ele não participou diretamente ele votou contra o fundo de combate a erradicação da pobreza perdão porque enfim ele disse que aumenta impostos e afins agora pensando num governo novo pensando agora talvez numa eleição do próprio Lula como a gente daria será que ele restituiria essa questão do Auxílio Brasil voltaríamos com o Bolsa Família e que outras perspectivas quanto a novas políticas públicas poderemos pensar enfim encerro minha fala boa tarde boa tarde a todos minha pergunta vai para o professor Sérgio Praça eu gostaria de saber se dentro desse desse campo das agências burocráticas se teriam áreas as quais seriam mais vantajoso que para a democracia enfim que fosse vinculado ao executivo e outras áreas que fosse vantajoso que tivesse uma certa autonomia se se tem essa distinção entre essas áreas obrigado alguém tem alguma pergunta a professora Daniela então eu vou aproveitar não vamos lá Daniela é o seguinte né Daniela traçou um diagnóstico que é terrível a vontade é pegar a mala correr ele para o galeão e vou embora né mas enfim é mas a gente tem que ser otimista e esperar que o futuro vai ser muito positivo para a gente tá Daniela então assim olhando para outros casos que você até citou outros países enfim que tipo de perspectiva de reconstrução das ruínas institucionais a gente tem para poder avançar o que a gente pode fazer olhando para o nosso Brasil para o próximo governo que não vai ser uma continuidade desse estou sendo otimista vamos lá o que a gente pode fazer para reconstruir as nossas ruínas institucionais então vamos separar mais ou menos sete minutos para cada um Célia tem duas perguntas eu vou usar tudo isso ótimo a gente cede para os colegas e talvez outras perguntas para a Daniela ótimo então sobre os conselhos eu acho que os conselhos tem um papel fundamental aqui primeiro aumentar a densidade da participação na política pública que isso assim eu acho que tem impacto sobre a eficácia da política e sobre a legitimidade dela e também acho que assim esse plano dessa discussão que eu fiz é um plano abstrato estou falando em geral para o Brasil como um todo mas a gente tem que pensar a questão territorial como que as políticas sociais a expansão de políticas sociais ela rebate sobre o território brasileiro e você tem que pensar na capilarização disso pensar a questão territorial desse ponto de vista então isso faz parte da forma de fazer política pública no Brasil a descentralização então acho que combina a questão eu acho que seria super importante pensar o projeto numa perspectiva participativa que aumente a eficácia da política a legitimidade dela e aumente a capilarização dela no território e também uma coisa que tem aparecido muito na área da gente em política social é a emergência de inovações coisa que você não consegue pensar na academia mas aí no nível no plano concreto daquela comunidade para resolver um problema determinado surge uma inovação uma tecnologia social nova que pode ser disseminada pelo território e deve a ideia de que também você tem essa estrutura de conselhos que é meio triangular que você vai de baixo para cima e chega até um conselhão é fundamental para você também disseminar inovações que foram experimentadas em outros lugares então acho totalmente compatível e eu sou totalmente a favor disso em relação ao Bolsa Família Auxílio Brasil quer dizer eu acho que o problema central aqui quer dizer tirando todo o aspecto político a Daniela vai falar muito melhor que eu sobre isso é a questão de você estar olhando para a política social dessa forma que eu estou chamando de contingente quer dizer é uma coisa para apagar um incêndio é um auxílio para resolver um problema imediato que vai dar um dividendo político claro está todo mundo enxergando isso e você sair desse paradigma e entrar no paradigma você tem que ter uma política social institucionalizada constitucionalizada na medida do possível a gente já tem na Constituição esse compromisso de você dar uma renda garantida para todos aqueles que precisam isso é um dos direitos sociais que estão sacramentados na nossa Constituição então a gente tem que pensar nisso quer dizer sair desse paradigma de auxílio entrar no paradigma do direito e pensar a ideia de uma renda mínima permanente há várias ideias em circulação eu por exemplo gosto muito da ideia de pensar uma renda mínima associada a um imposto de renda em que você paga quem não precisa e recebe quem precisa dá para fazer isso tem um esquema americano que é imposto de renda negativo você pode fazer todo mundo tem CPF ou a maior parte da população depois você faz um programa de universalização do CPF em que todo mundo declara renda e você faz esse negócio via o sistema tributário essa transferência via sistema tributário isso é uma maneira de enxergar a coisa e também de tirar o foco na questão da disputa de recursos na área social é renda ou é serviços que atualmente a gente está nesse nesse problema essa saia justa como a gente tem lá o teto do gasto e você tem esse congelamento do gasto real você tem uma briga dentro da caixinha gasto social se aumenta a previdência vai ter que diminuir de algum lugar você tem que desconstruir isso você tem que ter renda e tem que ter serviço eles têm funções diferentes a renda básica do meu ponto de vista a renda mínima permanente é para a pobreza e a expansão de serviços sociais é uma coisa que vai reestruturar a sociedade aquilo que eu chamo de criação de uma nova socioeconomia a gente vai ter uma economia misturada com o social e que quando você expande esse setor de serviços sociais públicos você pensa na economia como um conjunto de setores da indústria agricultura serviços e tal se você faz crescer muito esse setor de serviços sociais públicos ele tem um impacto sobre toda a estrutura produtiva sobre o emprego sobre a desigualdade realmente ele tem uma possibilidade de criar uma transformação radical na nossa vida social radical então não é não tem o mesmo nível de alcance é diferente do alcance de uma renda mínima que você tem que resolver problemas e é um direito que tem ali garantido para as pessoas pobres então acho que seria mais ou menos essa a minha visão em relação ao que você colocou se tiver alguma dúvida adicional estou aqui à disposição obrigado Célio Sérgio João perguntou quais áreas de agências burocráticas acho que deveriam poderiam ser mais autônomas olha eu falei muito da CGU acho que a CGU e a Polícia Federal essas organizações que tem a ver com combate à corrupção acesso à justiça controle enfim um controle sobre controle sobre corrupção mesmo é sempre muito arriscado que os chefes do executivo o presidente e também os parlamentares queiram se apropriar dessas instituições queiram nomear pessoas para cargos de confiança altos para ter mais informações o que a Polícia Federal está fazendo o que não está fazendo quem está investigando qual delegado está investigando no primeiro capítulo do meu livro de 2017 sobre a Lava Jato eu cito extensamente um relatório de investigação da Polícia Federal sobre o então senador Romero Juca que eu mostro lá tem evidências de que assim não lembro qual que era o caso de corrupção exatamente de suspeita de corrupção mas tinha tipo cinco seis delegados diferentes em um período de tempo muito curto então alguma coisa estava acontecendo ali estava esquisito e eu acho que era uma uma interferência política a intimidação política de alguma maneira não sei se do próprio Juca ou de alguém enfim tinha outros políticos envolvidos também então para mim tudo que todas as medidas que possam dar um pouco mais de autonomia para a Polícia Federal e para a CGU sou sou a favor obrigado Sérgio Daniela então perguntinha pergunta difícil só para custar na verdade a vontade de sair pelo ano que eu acabei de chegar estou chegando de um ano fora para esse momento aqui muito louco do Brasil eu vou dizer o seguinte eu acho que tem alguns aspectos importantes eu estou pensando a pessoa falou em exemplos assim não sei se exemplos são a melhor forma de ser otimista se você pensar por exemplo o que passou na Venezuela em termos de destruição institucional é uma coisa difícil a beça de se refazer chegando a um determinado nível eu acho que o que há de razão para o otimismo é o fato de que muito provavelmente não vai haver um segundo governo Bolsonaro e isso eu já acho que é um alívio para a gente pensar em pelo menos estancar essa sangria de destruição institucional eu concordo acho que eu falei outro dia o Gabeira que falou isso que a quantidade de energia liberada que é uma energia gasta em se proteger institucionalmente dos ataques do governo se proteger da democracia enfim tem tantos atores hoje a gente vive isso no dia a dia eu acho que desde que eu me tornei cientista política e eu sou um ser político desde que eu me entendo por gente eu me lembro de tanta energia gasta falando de um presidente reclamando e sofrendo com isso tudo que a gente está vendo aí então eu acho que nesse sentido essa energia vai estar liberada para fazer coisas e é muito bom por outro lado eu diria o seguinte eu não eu acho até importante que a gente mantenha um certo eu não digo pessimismo mas um certo realismo porque o meu temor é um pouco que aconteça por exemplo o que aconteceu vem acontecendo nos Estados Unidos depois do Trump foi tudo tão ruim durante o Trump e agora entrou o Biden e havia uma expectativa enorme de que grandes enormes coisas aconteceriam e não estão acontecendo e isso é o caminho mais curto para eleger um DeSantis ou eleger o Trump novamente então é preciso que a gente tenha um pouco de noção de que se houver alguma normalidade nesses próximos quatro anos isso aí vai ser tanta coisa do ponto de vista de pensamento em termos de investimento de pensar em longo prazo em fazer planos de longo prazo para o cidadão comum que eu acho que já vai ser uma grande coisa se a gente conseguir voltar uma normalidade nesses próximos quatro anos para depois avançar e eu já acho que é bastante coisa então nesse sentido até eu diria que é bom ter as expectativas do lugar porque se a gente esperar uma grande revolução uma grande volta ao que já foi nesses próximos quatro anos existe uma possibilidade grande de frustração e a outra mensagem de esperança que eu dou normalmente outro dia me perguntaram se eu estava otimista eu como cidadã é muito difícil estar otimista nesse momento porque as coisas realmente foram muito difíceis nesses anos mas como analista eu diria que quando as coisas são muito bem todo mundo sempre acha que elas vão continuar como estão e quando as coisas são muito ruins a gente tem de achar que elas também vão continuar como estão isso não é verdade as situações mudam então nesse sentido é possível que a gente esteja com pouca criatividade nesse momento para imaginar um cenário mais positivo mais favorável por tudo que a gente passou nos últimos quatro anos mas eu acredito que isso possa ser simplesmente um viés psicológico e as coisas de fato possam se reconstruir de uma maneira melhor assim espero maravilha maravilha mesmo temos mais alguma pergunta? acho que essa pergunta a gente fecha aqui tem? ah tem 15 minutos se mais alguém quiser vamos lá tem duas tem duas gente obrigado obrigado a mesa e os envolvidos na organização do evento a minha pergunta é relativamente curta gostaria de ir para a mesa num todo que tipo de expectativa seria razoável a gente alimentar em relação ao próximo governo sobre esse desmonte principalmente técnico ocorrido nesses últimos quatro anos e usando como exemplo o caso da FUNAI que o Sérgio mencionou e a gente sabe que coisas no mesmo aspecto ocorreram no IBAMA e outros setores que tipo de expectativa a gente pode alimentar em relação a esse tema nesse caso obrigado boa tarde só primeiro agradecer foi uma mesa excelente e em segundo lugar minha pergunta vai para o Danielo e principalmente sobre essa questão de pessimismo e otimismo com o cenário do futuro você falou que tipo a questão das eleições serem referendadas na economia o cenário econômico atual ser bem problemático mas assim conectando até as mesas que a gente teve de manhã a gente sabe que o governo Bolsonaro se aliou muito a esses setores do agronegócio do capital financeiro e que esses setores lucraram muito então eu queria entender como que a economia vai atuar nesse sentido a crise vai pesar para o Bolsonaro ou pelo contrário esses grupos que estão lucrando vão continuar tentando botar ele no poder de novo tá ótimo é isso muito obrigado a gente que agradece aqui Sérgio por favor acho que não porque a Jaqueline ainda vai falar e a gente tem que sair eu sempre acho que estão estão ouvindo bom Saulo obrigado pela pergunta que era para a mesa toda expectativa sobre FUNAI IBAMA etc no próximo governo olha a questão do IBAMA em especial vou falar um pouquinho de cada um tá rapidinho o IBAMA e a área do meio ambiente em especial foram muito prejudicados pela aposentadoria massiva assim e outras áreas do governo se afetou também mas a área ambiental eu conversei com uma ex-presidente superintendente do IBAMA uns anos atrás ela falou olha vai o que vai acontecer é que tipo metade das pessoas vão se aposentar e não tem muita perspectiva de repor então tem que fazer concurso tem que então assim mesmo que haja interesse se o Lula for eleito supondo que isso aconteça não tenho dúvida de que haverá interesse do PT de repor esses quadros mas eu não sei as condições econômicas para fazer novos concursos digamos que precisa fazer concurso no IBAMA FUNAI quatro cinco outros ministérios essa é uma uma grana pesada então eu não sei o que que seria a prioridade a minha meu chute meu palpite é que a área ambiental seria a prioridade mais do que FUNAI e considerando FUNAI não é a área ambiental escrito senso acho que a área ambiental social ministério de o que era o ministério do desenvolvimento social tudo acho que seria a prioridade do PT vendo pelos últimos governos que a gente teve maravilha Sérgio Daniela por favor eu na verdade minha resposta é ser bem na linha do Sérgio acho que vai depender muito de como a economia andar nesses próximos tempos e existem muitas incertezas a gente teve esse aumento de preços comoditos mas já começa a cair não sabe se o juros americano vai subir ou não vai subir isso tudo importa muito para um país como o Brasil no caso particular do meio ambiente eu tenho alguns pontos que na verdade respondem a segunda pergunta excelente sobre os grupos de interesse eu acho que tem duas questões aí uma é o fato de que o governo do PT sabe que o meio ambiente economia verde descarbonização isso aí é uma agenda imediata do futuro que está se tornando cada vez mais imediato e isso é uma fonte de soft power do Brasil tremenda do posicionamento do Brasil da relevância do Brasil no mundo então eu acredito que nesse sentido vai existir um investimento muito grande nesses temas e o mundo está esperando o Brasil de volta a arena que o Brasil teve fora enfim fazendo sabe-se lá o que por outro lado um ponto muito importante para olhar em termos de grupos de interesse eu acho que o mercado financeiro eu diria menos porque o mercado financeiro depende tanto de como é que eu vou dizer é uma capacidade de se posicionar tão rápida que eu não diria se o mercado precisa que o Bolsonaro fique aí existem atores do mercado que prefeririam o Bolsonaro mas eu acho que acho que lidam tranquilamente com o Lula o caso do agronegócio em particular eu acho muito importante porque embora eu não acredite em bolsonarismo pós-bolsonar eu já venho dizendo só um tempo eu acho que não existe bolsonarismo enquanto alguma coisa consistente de pensamento de ação política o agronegócio a frente parlamentar do agro é um dos fenômenos mais interessantes dos últimos tempos no congresso o Instituto Pensar Agro a organização que esses grupos adquiriram nesses últimos tempos que não é a mesma que o Lula encontrou quando era presidente nem de longe e vai ser um ator extremamente relevante para esses próximos anos com o qual um governo um potencial governo do PT vai ter que lidar não é só uma questão de que vai ter que lidar dentro do tema agronegócio vai ter que lidar porque não vai passar quase nada se não tiver essa frente que está muito organizada apoiando ou negociando de alguma forma então eu acho que isso aí vai exigir muita negociação muita compreensão do que está acontecendo para que não seja uma barreira para a implementação de políticas interessantes inclusive e sobretudo na área de meio ambiente quer falar Sérgio só uma rápida ótima fala que foi falado um pouco sobre otimismo e pessimismo a Daniela trouxe essa questão então eu acho que eu me considero Daniela uma otimista patológica que é aquela pessoa que não tem nenhum motivo para ser otimista mas insiste e eu tenho talvez por uma crença assim meio doida que é eu acho que a gente precisa ter alguma coisa preparada para quando aquilo que parece impossível como diria o Milton Friedman por incrível que pareça aquilo que parece impossível se tornar inevitável ter um projeto a gente tem que ter uma direção pensar que tipo de sociedade que a gente quer criar tem um monte de jovem aqui a gente tem que pensar nisso qual é a sociedade que a gente quer viver claro que tem óbvia discussão das condições políticas para isso mas acho que são duas coisas que podem correr em paralelo você está aqui pensando as suas doideiras de como é que o mundo pode melhorar e como é que coisas boas podem andar às mãos como por exemplo como é que você pode ter uma política de redução da desigualdade que é muito boa para a sustentabilidade isso é uma coisa que está meio fora do radar mas a gente via colocar no radar políticas de bem-estar para a população são boas para a sustentabilidade vocês sabiam disso? sabiam? pois é eu fui saber há pouco tempo também logicamente faz sentido porque são políticas que usam mais pessoas do que recursos naturais elas são mais intensivas na sua produção em gente do que em recursos natural do que em combustível fóssil tudo bem e aí quando você olha os dados de emissões de carbono eles são realmente acachapantes são impressionantes então são algumas coisas boas que estão dando as mãos e eu acho que é um projeto que a gente tem que ter aqui no nosso cartucho do bem para preparar para esse momento em que o impossível pode se tornar inevitável é isso obrigada boa tarde vou tomar a liberdade agora de me juntar a essa mesa que eu acho que foi esplêndida não poderia ter um melhor encerramento desse seminário gostaria de agradecer nominalmente ao Jimmy a Daniela ao Sérgio a Célia acho que o debate foi incrível a gente poderia ficar mais duas, três horas aqui mas infelizmente temos que encerrar e eu gostaria de retomar uma fala que eu fiz na abertura desse seminário ontem pela manhã e que eu fiz questão de retomar uma frase do Eduardo Galeano um escritor e jornalista que diz o seguinte não a história muda por mais que a queimem que a dilacerem por mais que mintam a história humana se nega a calar a boca eu acredito que na data de hoje ontem e hoje esse evento é parte importante da nossa memória daqui a um tempo a gente vai retomar o livro que vai ser transcrito desse evento e a gente vai ter uma análise de conjuntura inclusive a partir de análises de especialistas consagrados que nos fizeram refletir sobre um momento crítico que a gente está vivendo às vezes mais pessimistas às vezes mais otimistas mas enfim eu acho que a gente também escreveu parte da história intelectual aqui hoje e ontem pensando os rumos da trajetória política brasileira espero que a gente tenha um desfecho positivo e que a gente caminhe para dias melhores eu queria também aproveitar e agradecer mais uma vez Maria Lúcia eu acho que é uma excelente parceria que a gente fez agradeço em nome da Thais também eu acho que o CPDOC se sente muito honrado de ter coordenado esse evento e amanhã a gente exibirá um cineclube a gente desloca o evento lá para a sede da Fundação Getúlio Vargas na Praia de Botafogo e eu gostaria de convidar a todos vocês para a exibição do filme Vocação do Poder que vai ser transmitido e na sequência haverá um debate com os diretores os cineastas Eduardo Escorel e José Jofili então sintam-se todos convidados juntem-se a nós inicia-se às 5h30 deve durar até às 7h30 da noite eu agradeço mais uma vez foi uma honra para a gente que a gente tenha e preserve espaços como esse de interlocução tão importantes para pensar a política brasileira obrigado Obrigada 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 Obrigada